Marcelo Deda anunciou em outubro de 2012 que tinha câncer no estômago e no pâncreas. A partir daí, iniciou o tratamento em São Paulo. Em maio, afastou-se do governo de Sergipe pela última vez na tentativa de combater a doença. Perdoa a batalha nesta madrugada. Militante do PT desde 1985, Deda foi deputado estadual, deputado federal por duas vezes e prefeito de Aracaju. Estava no segundo mandato de governador. A sessão plenária desta segunda-feira foi marcada pelas homenagens a Marcelo Deda. Em nome do presidente Renan Calheiros e de toda a mesa diretora, as mais profundas homenagens àquele que foi, para os sergipanos e brasileiros, um exemplo de homem público. Causou enorme tristeza a perda de Marcelo Deda, um militante, governador do seu estado, com toda uma história política prestada e um serviço político prestado ao povo de Sergipe e ao povo do Brasil. Foi um político com P maiúsculo. Foi um político que soube aliar uma grande capacidade de diálogo, uma grande capacidade de formulação e uma grande capacidade de execução. Não obstante divergências políticas, por sermos de partidos diferentes, termos orientações políticas distintas, nós sempre mantivemos um diálogo, para mim, muito enriquecedor. Marcelo Deda era um homem culto, inteligente, era uma personalidade cativante, um brilhantíssimo orador. Foi um deputado que marcou com sua presença o Congresso Nacional. O amigo e companheiro deixou uma bela trajetória política e uma lacuna que não será preenchida no Partido dos Trabalhadores. Nas redes sociais, a família postou a seguinte mensagem. O céu acaba de ganhar mais uma estrela. Marcelo Deda voou nas asas da quimera. Paz e bem.